Este ano é o ano internacional das leguminosas. Nós achamos que tínhamos que nos associar à iniciativa e propor um seminário sobre este tema. Em colaboração com duas colegas de outras duas instituições, da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Ciências da Nutrição, pertencemos todas ao requinte e, portanto, resolvemos preparar o seminário. Não contentes só com o seminário, entendemos que era interessante também fazer um concurso gastronómico. Nós, na nossa prática, percebemos que aquilo que se faz na cozinha nem sempre é aquilo que nós deveríamos fazer. Às vezes não é em termos gastronómicos, mas mais é também em termos nutricionais. O grande objetivo do concurso foi mesmo este, que os jovens fossem para a cozinha preparar refeições, pratos com leguminosas. Um dos grandes objetivos deste ano é promover a pesquisa, a investigação e o diálogo informado. E nós acreditamos que esta instituição tem esta responsabilidade e nós temos estado a mobilizar os organismos internacionais para um maior investimento para a pesquisa, para a investigação. Juntou de norte a sul do país pessoas com diferentes valências que vão transmitir o conhecimento com o tema conjunto leguminosas, mas visto em diferentes vertentes. a produção, os benefícios que se traz para o ambiente, os novos produtos, a engenharia alimentar, a valorização do produto, os benefícios para a saúde, como é que as leguminosas podem reduzir a prevalência das doenças do nosso tempo? Queria apenas chamar a atenção para a necessidade de um compromisso global para a erradicação da fome no mundo e as leguminosas certamente têm um papel nesse aspecto. um compromisso global também para resolvermos os problemas ligados ao clima, particularmente o aquecimento global. E é preciso também dignificar toda a cadeia de valores de alimentos através de uma abordagem multiatores, multidisciplinares. Todos temos responsabilidades porque a comida não só traz nutrientes, mas também a comida deve vir carregada de afetos. Obrigada. Obrigado.